O Esporte Clube Vitória no Brasileirão por pontos corridos, de 2003 a 2023. 10 participações, 396 jogos, 468 pontos, ganhos, 123 vitórias, 99 empates, com mais um empate agora no Brasileirão, completa 100 empates o Vitória. 174 derrotas, 492 gols feitos e 581 gols sofridos, 39,3% de aproveitamento. Uma rodada na liderança só durante esse tempo todo. As melhores colocações são 5º colocado em 2013, 10º colocado em 2008 e 13º colocado em 2009. E aí pessoal, se você é torcedor do Vitória, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe e siga essa pessoa que fez esse vídeo do Vitória para você saber sobre o Vitória, o time que você torce, o time do coração da Bahia e de todos os brasileiros.